O Supremo Tribunal Federal tirou de vocês a verdadeira democracia, porque a democracia é poder do povo. Cada um de vocês tem uma porção do poder. E quando você vota, você tem que ter poder sobre o seu voto, poder de concretizar o seu voto. Olha, inesperado, pelo que estava falando, foi a expectativa geral. Parou tudo, paulista em geral. Muito bem, foi muito bom. Nós temos que dar valor mesmo, liberdade, democracia e 2022, Bolsonaro, com certeza. Qual a sua expectativa com a eleição do ano que vem? Em 2022, a gente vai conseguir reeleger o presidente. Porque se elegermos o Lula, imagina, mais quatro anos de gente sendo roubada, socialismo no Brasil, ele nem entrou, já quer calar nossa mídia. Então, não podemos aceitar de jeito nenhum. Liberdade de expressão em primeiro lugar. Somos um povo livre. Ah, eu achei gostoso. Só não gostei de que o Bolsonaro não foi no nosso caminhão. Mas foi e topa. Foi um dos maiores que eu já vi. E qual a sua expectativa com a eleição do ano que vem? Eleição? Do ano que vem. Se tiver a urna eletrônica, Bolsonaro ganha no primeiro lugar.